Muito bem, estamos de volta. E antes de falar de futsal, eu tenho duas perguntinhas para fazer para você. A coisa está preta, não está? E você está no vermelho, não está? Então calma, que agora vai ficar tudo azul, porque a Marabras traz de volta um grande sucesso de vendas. A liquidação verde e amarelo com os menores preços do Brasil. São móveis com preço de custo, gente. E para facilitar ainda mais, é tudo em 10 vezes sem juros. Então pensa comigo aí, qualidade, variedade, atendimento, preço de custo e 10 vezes sem juros. Quem faz isso, hein, meu amigo? Ninguém faz não, só a Marabras, porque a concorrência já está até roxa de raiva. Então amanhã, corre para a Marabras e aproveite para trocar todos os móveis de uma vez, todos os móveis da sua casa, tá bom? Liquidação verde e amarelo da Marabras, preço menor, ninguém faz e nem adianta procurar não, viu? Seguinte, Liga Nacional de Futsal. São José perdeu ontem para o São Paulo-São Bernardo fora de casa por 2x1 e se complicou bastante na competição. A equipe está em último lugar do Grupo A e agora Antônio Carmo, além de vencer os quatro últimos jogos dessa segunda fase, ainda depende de tropeço de adversários. Resumindo, acabou o campeonato, né? Não dá mais, né? Por mais que a gente queira, acompanhe, só já perdeu o Augusto, que foi embora definitivamente, né? Já tinha dispensado o PC, mais um. O Ivan viu que a coisa não se encaixou bem esse ano, não foi legal agora na Liga Nacional. E viver de matemática agora não dá, né, Andressa? Faltando quatro jogos... É muito complicado, né, Carmo? Não vai, não vai. Perdeu quatro jogos seguidos em casa, é isso, né? Duas vezes para o São Paulo, o jogo de ontem. Inclusive, acho que devia mandar benzer o ginásio do Tênis Clube, gente. Faz tempo que em casa está difícil para o São José Futsal. Pode ser. E mais um ano, Antônio Carmo, o São José fica refém também das lesões dos atletas fora, porque são tantos campeonatos ao mesmo tempo, né? Então fica difícil. Isso é um problema que os clubes têm. Agora, o que falta, o que faltou, o que está faltando, o que é? É o investimento. Sim. Redução de investimento, como todas as outras modalidades. O presidente Roberto Rocha Brandão, Montanha, corre atrás. Recentemente estava aí, sem ter recebido a parte, para poder pagar os jogadores, deixar tudo em ordem, fica naquela correria danada. O time precisa ter uma verba maior, o clube, Andressa, para poder contratar alguns jogadores de melhor nível, ter um time mais competitivo. O time do São José não é ruim, ele é um time bom, um time que sabe jogar. Mas quando você pega agora, vai decidir tudo lá em cima, não tem esse parâmetro para chegar. Por isso, não dá mais. Quer dizer, depender dos outros agora nesses quatro jogos, você imagina, o time ganhou um jogo em seis ou sete, vai ganhar os quatro, não vai. Então agora é completar a bela e terminar bem o campeonato, né? Com dignidade, diria aquele. Tá certo. Vamos falar um pouquinho de Paralimpíadas, porque agora você vai conhecer o paratleta de Jacareí, Antônio Leme, ou simplesmente Tó. Ele tem paralisia cerebral severa e foi encaminhado ao CEPAC em Jacareí, que é uma entidade dedicada ao trabalho com deficientes desde 2006, né? E onde começou a treinar bocha adaptada. E hoje ele se tornou uma das esperanças de medalha do Brasil nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. Manda aí. Tó. É assim que o medalhista Antônio Leme gosta de ser chamado. Duas letras que se tornaram sinônimo de superação. Neste ano, representou o Brasil nos Jogos Parapan-americanos de Toronto, no Canadá, e conquistou duas medalhas de bronze na bocha. Elas estão entre as queridinhas do momento, que ele carrega orgulhoso no peito, por onde quer que vá. Agora ele não tira mais ela do peito, nem para dormir, já estava falando até em tomar banho com a medalha, né? Mas foi uma conquista muito grande, eu entendo ele por isso. Nem a paralisia severa impediu a formação deste atleta. Competitivo e exigente, conquistou um desempenho de alto nível e ocupa hoje a sexta posição no ranking mundial, na categoria de quem tem comprometimento total dos movimentos do corpo. A superação também rendeu reconhecimento. Em Jacareí, cidade onde mora, o esportista recebeu até placa de homenagem. Nesta caixa está o histórico de conquistas. Basta falar nelas para o Tó abrir este sorrisão. Mesmo com tantas medalhas, ainda quer ir além, vencer os melhores do mundo na modalidade. Esse ano a gente agora tem competições nacionais, que são tão importantes quanto as internacionais. Tem os regionais, tem os estaduais, os nacionais. São competições no nível técnico muito grande. Na bocha adaptada, o paratleta usa a cabeça para superar os adversários. E não é só lançar a bola aleatoriamente. É preciso controlar a direção e a força. A força ganha quem conseguir posicionar o maior número de bolas perto da branca, em seis minutos, que é o tempo de cada sete. A bocha é um esporte comparável ao xadrez, porque exige concentração e muita estratégia e tem uma dificuldade extra. O jogador também precisa ser bom de mira para acertar o alvo, alcançar o objetivo. Para ser um campeão, o Tó precisou aprimorar essas qualidades ao longo de dez anos, com muito treino e uma equipe especial. Foi um amigo nosso, o professor de educação física, o Carlos Eduardo, conhecido como Dudi, ele que descobriu o nosso atleta paralímpico aqui em Jacareí. Eles se encontraram num condomínio que ele foi fazer visita, o Tó foi fazer visita para um amigo, e se encontraram nesse condomínio que o Dudi morava no mesmo e convidou ele. Você quer ser um atleta? O Tó se espantou. Eu, atleta, desse jeito, numa cadeira. Um dia ele ligou. Aí viemos aqui na CEPAC, ele veio e conversou com o pessoal da CEPAC, com a diretoria da CEPAC, e viemos rolar as primeiras bolinhas. Essa história também é marcada pelo companheirismo entre dois irmãos. O Fernando desempenha há dois anos a função de calheiro, que consiste em executar todos os comandos dados pelo atleta. Entre eles, o principal é posicionar a rampa que direciona a bola. E se falta habilidade motora, determinação e amor pelo esporte tem de sobra. Prova de que o principal músculo do corpo de Tó está em plena forma. Esse coração ninguém duvida. Só poderia ser mesmo de um campeão. O Tó nos surpreende a cada dia, há 40 e tantos anos. E, mais uma vez, o esporte veio só como mais uma prova do quanto ele é aguerrido para a vida, do quanto ele é corajoso para a vida, nunca deixa a peteca cair. E o esporte caiu como uma luva para ele, com certeza. É uma lição, todos os dias a gente tem uma nova lição com ele. É uma belíssima história, serve de exemplo para todos nós. Como você viu aí, o Tó treina no CEPAC de Jacareí, Associação de Crianças Especiais e Pais Companheiros. E você pode ajudar essa entidade a continuar esse trabalho, tanto na parte esportiva quanto no desenvolvimento de crianças e adultos. Dia 25 de setembro, eles vão promover um jantar beneficente, com paeja de mariscos e camarões médios fantástico. Os convites custam R$ 80 e dão direitos ao jantar, e também a música ao vivo e mais dois shops. Bacana, né? Vale a pena prestigiar. Informações, anote aí. 12-39-5-1-18-8-8. 12-39-5-1-18-8-8. Mandar um beijo para a Ana Maria Bonfim, ao Marquinhos, à Rosana, à Rosângela Cato, que fazem um trabalho maravilhoso lá no CEPAC, junto com as crianças, Antônio Carmo. E a gente, de vez em quando, reclama de dor no pé, na renite, que está aí atrapalhando. Eita! Essa renite sua, eu vi o que foi hoje, né? Muito bacana. Tem muito mais coisa, Antônio Carmo. Parabéns. Ainda é muito mais, né? Nossa, legal demais. É um exemplo. Tá certo. A gente vai deixando aí esse bom exemplo para você nesta terça-feira. Amanhã a gente volta meio dia e meio ao Vivaço, trazendo mais notícias e informações do esporte da nossa região para você. Uma boa semana, né? Ô, beleza. Chegou atrasado, hein? Tchau, tchau.